Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pamis. E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos com up. Agora a gente tá aqui de verdade na DLC. Sim. A gente já tem as coisas pra começar, a gente já tem a força. Eu ainda preciso de alguns upgrades. A Pamis precisa de muitos upgrades, igual eu. Preciso de vários. Mas pra isso, resumindo tudo, a gente precisa de dinheiro. Mas vamos fazer a campanha principal, porque Soroborians, eles são um reino ganancioso. Um reino de comércio. E eles pagam muito bem nas missões. Então, um bom jeito de fazer um dinheiro é completando as missões principais. Vamos ganhar uma graninha já. A gente esperou três dias aqui no off. Tem que pegar uns trabalhinhos aí. Pegue o trabalho com um dos coordenadores de Sorobor. Só que assim, Pamis, como a gente é muito ganancioso, a gente vai pegar o trabalho com todos os coordenadores. Todos. E este é um dos coordenadores. Ah, olá, não se preocupe, eu estou apenas fazendo alguns malabarismos com quatro projetos em potencial no momento. Tem tanta tecnologia perdida que eu quero desesperadamente fazer engenharia reversa e superar. É, a gente falou antes com ele, só que aí não dava trabalho, né? Então, mas agora tem a frase dele. Estou procurando trabalho, existe algo que eu posso fazer? Ele disse, ah, a hora não poderia ser melhor. Estou testando o efeito da água da linha hermética como combustível de golem. Você poderia correr até o lago de Mana e pegar um pouco pra mim? Claro, por que não? Então a gente já tem uma missão, que é pegar um pouco da água da linha hermética. Bom. O segundo coordenador fica mais lá no fundo, pra esses lados de cá. Mais pra lá, eu acho. Essa aqui é uma coordenadora, não lembro. Tem uma que tem um lado do mapa ainda. Essa aqui é a coordenadora dos comércios, reitora dos assuntos mercantis. Isso, essa mesmo. Ah tá, mas essa aqui não. Não, não, é aquela que fica no meio do mato, lá. Tem umas plantas, sai com umas fumacinhas. Ah, ela tem uma mochila com... Aquela lá, né? Sim, eu estou indo lá. Vamos lá longe. Aqui, ó, nesse canto. Olha as bandeiras do Brasil, cara. Olha só, igualzinho. Então, vamos. Essa aqui é a outra coordenadora. Que ela fala assim, ó. Ah, é sempre chato quando um aprendiz novato acaba falando demais. Essas poções de restauração de vigor extrema teria vendido como água em um dia quente. E daí que o seu uso excessivo pode causar insuficiência cardíaca e não é motivo pra proibí-la. Estou progando de trabalho. Existe algo que eu posso fazer? Ah, você é um dos nossos novos aprendizes. Mostra-me um pouco de educação e me dê uma ajuda. Pegue dois cogumelos do pesadelo e entregue-os para meus homens na estalagem do quartel civis. O nome dele é Pete. Eu pagarei pelo seu trabalho. Ah, e a proposta, a gente fique-se de avisá-los que o seu pedido especial chegou. Entendeu? Porque é isso que é. Uma entrega especial. Entendeu? Eles são venenosos? Eu pergunto pra ela. Ah, dela deu uma gagalhada? É o que alguns dos meus alquimistas dizem, mas eles também... Mas também ouvi dizer que é um tempero muito usado em sopados de carne. Então, vai saber. Então, Pames, sobre o alinhamento moral de Sorobor. Lembra que a gente, na hora que entrou, eles falaram que nossa especialidade é conseguir qualquer coisa a qualquer custo? Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado pra esse alinhamento moral. Que, tipo, não importa se a gente tá vendendo cogumelo venenoso, ou se a gente tá vendendo... A gente faz qualquer coisa. Comida, a gente faz o negócio. Inclusive, essa a gente já pode fazer agora. É, a gente já tem, porque nas primeiras missões... Lembra quando a gente, no vídeo anterior, quando a gente foi lá na Cabala dos Ventos? Então, eu já aproveitei pra pegar uns cogumelos, porque eu tava ligeiro, sabia dessa missão? Tem dois já, exatamente. Ó, e vamos falar com o Victor, também, ele é um coordenador. Estou lidando com um contratempo difícil com um dos mercenários da Gangue do Lobo, no momento. Um contrato difícil com os mercenários da Gangue do Lobo, no momento. Aprendiz. Eu não tenho tempo agora. Volte um pouco mais tarde, tudo bem? Ah, tudo bem. Pensei que ele ia me dar uma missão. Não, não, acho que é só depois disso. Então, tudo bem. Ele tá lidando com os contratos difíceis com a Gangue do Lobo. Lembre-se disso. Spoiler. Então, Pâmese, a gente só tem o do cogumelo. Vamos entregar o cogumelo pra ela, então? Vamos. Já vamos fazer isso. Você tá com eles aí? Não, tá lá na mochila. Tá na mochila, lá no acampamentinho, né? É, no chão. Então tá, então a gente vai lá pro acampamentinho. A gente tem que cozinhar ele, não, né? A gente entrega ele na natura. Não, é cru mesmo, acho. Então tá. Pâmese, eu também preciso de areia azul, pra melhorar meu cajado. Existe um upgrade que eu posso fazer nesse cajado, que ele transforma um cajado de fogo em um cajado de gelo. Mas pra isso eu preciso de areia azul. Sabe se existe alguma outra maneira de conseguir? Como é que vai conseguir, né? Sem precisar de... E voltar pra César? Quantos que ela queria? Três ou quatro? Dois, né? Dois? Dois só. Então eu vou pegar três. Acho que era só dois. Aí ela pediu pra gente entregar pro cara na estalagem. Os quartéis que na verdade é a estalagem, né? Ou não? Os papéis? Os quartéis. Ela falou quartéis civis. Eu não lembro, eu só sei que é aqui no... É que não tem que entregar pra ela. Não, ela tem que entregar pro cara que tá aqui dentro, ó. É isso. Então é aí dentro. Porque na verdade é a estalagem, não é quartéis. Ah, então. Pois então. Ó, e esse aqui é o pitch. Aí ele fala assim. Ah, eu odeio o Ramatã. É muito cheio de... Muito cheio, muita gente. Muitos locais e potenciais para uma ameaça escondida. Eu me sinto muito melhor do lado de fora dos muros. Pelo menos lá fora eu sei o que... O que é uma ameaça. Aí eu posso dizer... Seu pedido de especiarias chegou. Ou o Eric me enviou pra entregar alguns cogumelos do pesadelo. Posso falar assim, tipo, publicamente. Ou eu... Então, mas vamos ser discreto, né? Sim, é. Ela falou pra você. Ela pediu pra gente falar os pedidos especiais. Ah, já era hora. Me dê. Agradeça a nossa amiga comum. Valeu? Agora show. Ok, missão completa aqui da Erica. Vamos falar pra Erica que a gente entregou pra ela nos dar dinheiro. Sim. E essa já é a primeira missão da facção, Pops. Olha que legal. Aí, ó, coisa boa. Erica. Eu fiz o que você pediu. Obrigada por fazer a sua entrega. Aqui está a sua parte. Eu tenho a sensação que você me fez entregar um veneno a um bandido. Eu não... Eu não participei de algum negócio de drogas, né? Qual dessas duas mensagens? Eu acho que eu vou dizer assim que eu... Eu tenho a sensação do que você fez me entregar um veneno para um bandido. Ai, que grosseiro de sua parte. Esse é um comércio de especiarias perfeitamente legítimo. É completamente ético e honesto. De qualquer forma, continue assim, aprendiz. Com uma atitude como esta, você fará a iniciação até o final do ano. Eu tenho o final do ano. Não tem jeito de ser mais rápido. Bem, às vezes o Victor Berlott faz a iniciação dos novatos bem rápido. Não acredite nos boatos sobre ele. Os outros coordenadores querem apenas caçar os seus iniciados quando... Quando eles os formam, é isso? Os formarem. Então vamos lá falar com... Ah, é o que ele diz para eu voltar mais tarde, né? Deu 15 pratas, sério isso? Quanta? 15 pratas. Ela já deu 15 pratas? 15. Tipo, 1,5? É. E mais nada? 15 pratas. Nossa, que vergonha, cara. A Pumis é o host, então só a Pumis recebe esse pagamento? É, mas esse pagamento aí não precisava não. Eu falei que pagava bem, hein, Pumis? É, então, então. Vamos falar com o Victor. Estou procurando algo grande. Algo que me tirará da fase de aprendizado. Os outros ramos da academia estão perturbando, né? Típico. Sinto que todos nesta maldita academia gostam de tirar proveito dos novos contratados e exigem coisas deles. Sem pensar no seu bem-estar. Nossa, como você é bondoso, hein, Victor? Não se preocupe. Vou cuidar de você. Eu já estive no seu lugar. Na verdade, trabalhe comigo e posso garantir que cuidarei dos pagamentos mensais da sua tarifa de 100. Muito obrigado. Você quer assumir algo do nível de iniciado, né? Certo? Eu tenho a tarefa certa pra você. Eu não vou mentir. O trabalho será perigoso. Mas se fizer isso, posso conseguir uma promoção muito mais rápida pra você. Estou dentro. O que você quer que eu faça? Excelente. Tem outros dois aprendizes, Atroz e Daisy, trabalhando no Platão Antigo. Eles estão fazendo duas entregas para a academia, sendo um pouco complicadas. Eu gostaria que você desse apoio a eles e os ajudasse em suas tarefas. O primeiro pacote deveria vir de Sirocco, mas o correio foi roubado por bandidos, perto do Lago Norte. Preciso que você vá lá, encontre os bandidos e recupere o pacote. É provável que eles estejam em algumas ruínas. Não importa se você usar violência ou diplomacia. Se recuperar a caixa, só recupere a caixa. Ela é uma pequena e tem um selo de cera, de Sirocco. É confidencial, por isso não abra. Entendeu? Lobo na meia. Em segundo lugar, tem uma entrega delicada que preciso que alguém busque. Siga o elevador sul, depois atravesse para nordeste, pelas ruínas do centro. E deve haver uma pequena ruína contra a parte do penhasco de Ramatã. Parede, parede. Contra a parede. Mudaram a tradução? Agora faz sentido. Deve haver uma pequena ruína contra a parede do penhasco de Ramatã. Eu lembro que antes eu fiquei meio confuso com isso. Meu contato deve estar lá dentro. A pessoa que eu estou esperando é um pouco diferente. Não o ataque nem faça nada precipitado. Eu só quero o item com o mínimo de problemas possível. Apenas dê a ele esta garrafa de vidro e deixe-o fazer o resto. Tá. Dismissado. Então, a Trois para lidar com os bandidos... Enviei a Trois. Ah, enviei. Enviei o a Trois para lidar com os bandidos e Daisy para lidar com a poleta na caverna. Não que eu esteja muito preocupado, mas ficaria mais tranquilo sabendo que tem alguém vigiando o trabalho. Como eu disse, é uma missão perigosa. Boa sorte. Fechou. Depois de muito diálogo a gente entendeu. O que a gente tem que fazer então, Boms? É, fazer tudo o que eles mandaram, né? E qual dos dois que a gente vai fazer primeiro? É, do bandido? Não sei, depende de qual que é mais próximo, né? Vamos fazer do mais próximo, do mais longe. Ok, ok. Então temos que ajudar o Artros e ajudar a Daisy. Um está no depósito abandonado e o outro estão nas ruínas. Vamos para a saída da cidade. Vamos para o lugar mais perto. Que daí a gente consegue ver qual que está mais próximo para a gente escolher qual será a nossa estratégia. Então, Boms, a escolha é bem clara de qual que a gente vai. Um está aqui nesse cantinho e o outro está aqui nessas... Não, aqui em cima, no antigo abrigo. Ah, antigo abrigo. Então a gente está aqui e é bem mais perto, aqui do ladinho. Então vamos ver o que a gente consegue ali. Também seria legal a gente coletar um couro daquele bichinho. Porque tem muitas das novas armas dessas soqueiras que usam o couro. Daí seria legal a gente ter alguns guardados. Tá, se a gente ver, a gente mata. Isso, mas fica aqui bem pertinho, aqui do lado, aqui, ó. Até, inclusive, se vocês tiverem que fazer essa missão, sai pela saída sul. Vai virando ali até chegar ali, onde vocês estão vendo essa bandeira. E pronto, daí é praticamente na frente. Eu não lembro se tem algum inimigo perto ou na frente. Ah, tem aqueles compridos? Não. Não, né? Do outro lado tem os golems, é. Mas aqui não parece que tem ninguém, não. Não. Aí depois que a gente sair daqui, vamos... Opa, pega aquela raiz ali pra gente fazer uns incensos futuramente. Essas raízes aqui é usada pra fazer os encantamentos. Pra ir dele pegar outra, né? Raiz do sonhador. E é ali, ó. Naquela caverninha ali da frente. Sim, facilzinho. É, sem nenhum problema. Agora a tradução ajudou um pouquinho. Então, ajuda. Deixa eu ver como tá ainda na tradução aqui do jogo. Porque eu lembro que eu fiquei muito perdido na primeira vez que eu fiz. Tava bem complexo. Ajude a recuperar a entrega do depósito abandonado na região sudeste do desfiladeiro de Ramatã. Isso aqui é o que me deixa confuso. Não, ainda tá... Esse continua muito, muito complicado. O que é o desfiladeiro? Se tu não prestar atenção na hora do diálogo ali... Aquele diálogo é bom, que ele diz encostado na parede sudeste, alguma coisa assim. Mas isso aqui tá péssimo. Tudo bem que o depósito tá abandonado, mas... Mas não diz no mapa. Não tem nenhuma outra marcação. É difícil saber. Pamis, olha aquela coisa lá no fundo. É uma coisa roxa lá no fundo, hein? Então, sabe o que é aquilo ali, pessoas? Ih, se vocês lembrarem no final... No final, né? Vamos chegar mais perto. Não, vocês vão saber o que é que ande ali. Uma resposta correta, porém curta, aquele ali é o cara que a gente tá negociando. Ele é o nosso contato. Esse? Olha, vocês lembram? Em algum momento vocês já viram esse... Se vocês já zeraram alguma das campanhas do Outworld, você sabe que este bicho, este bicho aqui, ó, esse carniceiro, ele aparece em alguns momentos do jogo. Aquela pedrinha rosa que a gente pega, vem dele. Mas só se você zerou, senão tu não vai conhecer este boneco. E é legal, porque aqui a gente tá tendo uma perspectiva diferente, onde a gente vai poder conversar com ele. Bacana esse sapato deles, assim, a bicuda, só pra cima. É verdade, ele tem um sapato de... Você dá uma bicuda na pessoa? Uf, credo, crava. Olha, que beleza, hein? É, um sapato de Aladim, parece de gênio, assim. Então... Vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que o carniceiro dos homens... Carniceiro dos homens, a Deise tá ali atrás, morrendo ali. Mais um. Quem é seu mestre? Fale ou morra. Nossa, chega assim? Eu acho que eu vou falar, eu acho que eu vou falar. Eu trabalho pro Vitor. Você é a pessoa que tem algo pra mim? Finalmente! Passe o pote de vidro para cá. Achei que era pó, ele queria... É. Essa troca me deixa aberto e vulnerável. Eu quero acabar com isso agora. Nossa, o Imaculado cintila. Cintilante. Cintilante. Perfura com um órgão ao longo do braço e derrama o fluxo constante de sangue preto, sibilante no jarro até encher. Pronto. Leve ao seu mestre. Certifique-se de que será entregue a quem se destina. Não quebre. Se fizer isso, tomarei a sua vida como vingança por desperdiçar o meu sangue. E o que exatamente você pretende que façamos com o seu sangue, ó carneceiro dos homens? Ele fez isso pra mim. Porque eu deveria... Porque eu diria a você... Entregaria o elemento surpresa? Não me tornei o predador principal de toda a vida, sendo tolo. Seu mestre sabe a quem isso deve ser entregue. E o que deve ser refeito? Não deixe ele sair, ele impeça. Ó, quem tá falando é essa pessoa caída aqui no chão, ó. Que a gente veio ajudar ela. A palma está olhando o bumbum dele, é isso mesmo? Não, tô agarrado nas pernas dele. Porque a coisa corta a perna dele, ele não consegue correr. Espere! Daisy lá atrás, o que você fez com ela? Ela me atacou. É uma criatura sem cérebro. Eu não sou um animal fraco para sentir culpa por suas ações. Não. Eu nasci para matar e lutar. Ela não tinha chance contra mim. Ela nem morreu, ela tá viva. Você não é um imaculado comum. O que você é? Ou você não sente culpa pelo dano do massacre que causou? Fala você não é um imaculado comum. Vamos botar pressão nele. Ok. Sua raça insignificante me chama de carniceiro. Você fala com medo. Gosto disso. Faz meus dois corações pulsarem com propósito. Ele é o imaculado mais cruel conhecido pelo homem. Ele não pode. Não podemos deixá-lo escapar. O carniceiro falando agora. Por que eu deveria mudar quem eu sou? Por que devo me preocupar com danos causados a algo que não é como eu? Massacres me deixam satisfeito. Aleviam meu sofrimento. Então me diga, por que eu deveria parar? Você pode dizer que seus iguais são diferentes? A sua cidade humana foi construída com a morte de centenas. Eu consigo ouvir o sangue correndo pelas paredes. Essa cidade vai morrer de um jeito ou de outro. Porra, esse cara é malvado pra caralho. Esse cara é ruim. Afaste-se. Não me impeça. Ou você sofrerá minha ira. Ixi. Vai embora. Espero que nossos caminhos nunca mais se cruzem. Ou não. Não posso deixar um monstro como você escapar vivo. Então, Pampis. Oxi. É o seguinte. Eu tenho uma medida aqui. Ele é um monstro. E a gente já tem spoilers dos outros campanhas que ele realmente vai enfrentar a gente. Ele vai matar. E ele, pelo menos, não demonstra nada de tipo estou fazendo isso porque você me atacou. Ah, vocês que atacaram primeiro. Qualquer coisa assim. Se ele falasse, até ele perdoar. Ele veio pra lutar mesmo. Pra matar a galinha. Então, vamos usar pela primeira vez de verdade as tuas habilidades? Quantas armadilhas você tem aí? Eu tenho exatas 10 armadilhas. Pampis, circula esse cara com armadilha, Pampis. O que eu vou usar na armadilha? É gelo. Você tem cristal de gelo, não tem? Eu tenho dois. Vou cancelar aqui, pera. Perta a B. Eu decidi. Vamos matar ele. Vamos matar. Só que a gente não é forte o suficiente pra matar ele. Eu tenho umas pedrinhas de fogo. Eu tenho três pedras de fogo. Você tem quantas? Eu tenho dois de gelo e tenho um verniz de fogo. Tá, então a gente já tem seis. Aí, ó. E eu posso usar nos outros esse olho aqui, Pampis. Esse olho também dá dano. Opa. Bom. Qualquer coisa... Mas eu acho que não precisa. Vamos usar seis. Então, arma seis armadilhas aqui ao redor dele. Eu acho que seis vai ser bom, vai. Vai colocando aí. Vamos lá. E eu vou dropar aqui pra você o cristal de fogo. Ou vai colocando. Não, não pode. Se eu colocar, você não pode pegar de volta depois. É verdade. Isso é mesmo. Isso aí é uma dica interessante. Pampis tem a habilidade de reusar essas armadilhas. Que a gente pegou lá no episódio do deserto. Mas se o lobo usar... Mas se eu... Eu nem tenho habilidade. Mas se eu botar ali, daí a armadilha não se torna mais recuperável. Então, vou socando aqui, ó. Isso. Eu dropei os cristalzinhos de fogo ali. Ok. Seis, né? Seis, né? Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pelo lixo que eu posso usar. É, às vezes tem algumas com paninho e não dá, né? Porque... É, pano não dá. Tem que ser verniz. Se tivesse um vernizinho aí... Tem vários lixinhos por aí. É, eu tô vasculhando os lixinhos. Tô pegando umas poções. Opa, é a balzinha. Ô, tem um baú aqui. Poxa. É aí. Opa! Muito me interessa. Muito me interessa. Munhequeira de paládio! Muito me interessa. Vamos dizer, muita sorte. Muita sorte. Porque a gente já conseguiu uma munhequeira de paládio lá no início do jogo, dentro da cidade. Então, aí, ó. E agora a gente conseguiu uma munhequeira de paládio. Isso significa que a Pamis vai poder fazer, nesse episódio, altas armas pra ela. Bom demais. Ah, tem a amorecedora aqui também. Vai botar na amadilha, mas eu não sei se você usa alguma. Ah, ok. Pode botar em uma delas. Vou botar na primeira, só pra ver como é que funciona. Eu nunca usei até... Até hoje, não testei. Nunca? Não. Então tá bom. Vamos botar aqui. Pá, verniz. Verniz é meio ruim, né? Não, verniz é tão bom quanto uma pedra. É tão bom quanto uma pedra? Tão bom quanto a pedra de fogo. A pedra de gelo é pior do que verniz. Pronto. Mais um aqui. Aqui já tá. Puxa. Fechou? Peraí. Ih, tá todos. Eu não reparei. Tá. Foi, foi? Tem um vazio aqui que eu não tô achando. Aí. Massa. Foi. Fechou. Bota mais uma armadilha aqui pra você botar um olhinho desse. Porque nos menores, esse olhinho vai deixar ele com uma maldição. Que é a maldição do vento. E aí eu vou poder dar dano nele com minha magia. Qualquer coisa. Pega o olhinho aí. Ih, pegou bem em cima da armadilha. Pois é. Vixe. Ih, eu botei bem em cima pra sacanear. Aí, peguei. Pegou? Beleza. Bota o olho dentro da armadilha. Foi? 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 Poxa, eu não consigo. Ah, tu já botou alguma coisa. O que que eu botei dentro, meu Deus? Carga incendiária superior. Você botou algum verniz, alguma coisa. Cristal de fogo. Ei, deixa eu tirar e eu vou botar de novo. Eu botei minha lamparina dentro. Ah, tua lamparina? Vixe, ainda bem que eu tirei. Nossa, nem sabia que dava pra fazer isso. Nossa, eu botei na loucura. Na hora de pegar o olho. Porque o lobo jogou em cima daí. Opa, pô. Mas achei uma poção irada aqui, hein. Diminui substancialmente a podridão. Opa. Caso a gente se contamine demais, já sei o que fazer. Bom, tá. Então fechou. É isso aí. É isso aí, vamos. Acabou. Cheio das armadilhas. Agora eu vou usar os meus buffs pra dar mais dano nele. Bom. Você também deveria fazer isso. Tá bom, vou usar. Isso. Vamos usar, vamos usar. Eu vi o esqueletinho aqui atrás, ó. Ah, é verdade. Então eu vou usar o revelar almas. Minha mana tá meio baixa. Mas acho que eu tenho algo pra comer aqui. Eu tenho um peixinho pra você, se você quiser. Eu tenho um cogumelo aqui, vai. Cogumelo? Ah, ok. Pra regenerar a mana. Usar. Pronto. Agora temos o bluscreto aqui. Blusqueto. Venha, blusqueto. Venha, blusqueto. Venha. E pronto. Agora eu vou poder... Pega o revólver, Pâmis. E prepara pra atirar nele, tá? Tá. Vou ficar aqui no final das armadilhas. Isso. Dar um tirambinho deles. Sumonei, agora eu vou sair correndo e falar pra ele que eu vim matar ele. Corre, corre, corre. Giro, 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 giro. Giro novo. Caniceiro. Victor me enviou o... Eu trabalho para o Victor. É exatamente. Ok. E agora eu tenho que dizer que eu vim matar ele. Não posso deixar o monstro vivo. Que tolice. Assim como a outra, vou gostar de matar você. Verme. Morra. Leve minha dor embora. Corre pra trás ligeiro. Ah, vem, vem. Explode. Você também, você também. Explode, 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 explode. Lá. Tira a minha. Vem, vem pra frente, louco. Aê, morreu. Morreu sem. Eu não preciso fazer nada. Não, obrigada. Quem é o carniceiro aqui? Somos nós. Caramba, Pâmis. Pô, foi fácil, hein? Pô, foi bom, hein? Falar pra gente aqui foi... Foi bom. Foi divertido, foi divertido. Pâmis, pega o verniz pra você usar nas suas futuras armadilhas. Isso. Ah, pega tudo aqui. Ah, pedrinha. Ah, pedrinha. Essa pedrinha dá pra fazer um machado no baú legado, só que a gente vai usar pra vender, porque a gente precisa de dinheiro. Verdade. Peguei tudo. Pegou tudo? Minha mochila é mais, né? Bastante espaço. Então show. Sou comerciante, né? Então... Vai recolhendo as armadilhas de volta aí, pra gente usar em outro momento. E eu vou falar com a Deise. Você conseguiu! Nossa! Como você é bom! Eu não acredito! Você matou o carniceiro dos homens! Eu não acredito! Eu sofri pra ele e você matou. Aí eu vou falar... Eu sou mesmo excelente. Ou vou falar assim... Nem eu acho que me preparei melhor e tive um pouco de sorte. Isso é verdade. As armadilhas que a gente fez ali... É, ajudaram, velho. Aí ela falou assim... Não precisa ser de modéstia. Vamos lá. Com sorte ou não, você ainda matou o carniceiro dos homens. Eu te devo uma. Lobo na meige. Perdiam amigos para aquele monstro maldito. Por que será que ele queria entregar o sangue para o Vitor? Vou perguntar pra ele. Eu não sei. Mas vou ter uma conversa muito séria com aquele quando voltar para a Ramatã. Com ele quando voltar para a Ramatã. Lidar com os imaculados já é ruim o suficiente. Mas o carniceiro, ele abraça a violência e o mal. Só um louco ou um tolo faria uma barganha com ele. Você precisa de ajuda para voltar para a Ramatã? Ficarei bem. Eu tenho algumas poções na bolsa para me ajudar. Vou deixá-los fazer a sua magia e voltarei quando estiver bem o suficiente para correr. Pode ir sem mim. Já me machuquei antes. Desculpe-me, meu cheiro. Ela fez. As armas do flagelo usam algum componente que embibidão, em podridão. E o carniceiro não é a exceção. Vou precisar limpar essas feridas com muito cuidado. Eu não tenho intenção de morrer de uma infecção do flagelo em algumas cavernas desconhecidas. Ok, beleza. Ok. A gente matou o cara, a gente tem essa pedrinha. Quanto que essa pedrinha vale? Tu lembra? Não, né? Não, não faço ideia. Eu também não faço ideia. Eu acho que não é tão valioso, né? Olha, eu sei que é mais de 100 de prato. Eu acho que é uns 200, é. Se para uns 200 pontos, né? Eu achei uma muñiqueira de ferro aqui, mas... Básica. Muñiqueira de ferro... Cara, pega para a gente guardar para emergências, né? Uma porção, porção da pureza, barracas simples. Qual é a barracinha simples? Até uma barriguinha simples, hein? Tem. Bom, bom. Vai ter mais um vinchinho aqui. Tem uma porção da atrocidade. O que a porção da atrocidade faz? Usar a regeneração de vida de uma atrocidade cascuda. Ah, então ela efetivamente funciona como uma porção de cura. Aí, a porção climática. Peguei para mim. Muito bem, Pamis. Vamos voltar para a cidade, porque a gente vai fazer uma arma para você agora. Ixi, agora vai. Vamos voltar para a cidade? Vamos. Bora. Então, Pamis, na verdade, me confundi. A gente tem uma sucata de paládio. A gente não tem uma outra muñiqueira de paládio. É, temos só de ferro. É, a de ferro a gente conseguiu agora, pouco, e a de paládio também. Então, já era o nosso plano de... O lixo que você achou que era de paládio, está aqui atrás, só que é de ferro. Ah, tem um de ferro aí? É, tem um de ferro aqui sobrando. Então tá, duas muñiqueiras de ferro, já dá para fazer uma soqueira, se você quiser. Pelo menos não precisa comprar um de ferro. É, mas... É só três pilas. Eu quero ver quanto que vale, então, a pedra, já que a gente já voltou para a cidade à toa. Vê aí quantos que vale. Vale... 250. Aí, tá bom. É um bom dinheiro, não é? É, já é alguma coisa, vai. Ok, então vendi. Agora já tenho... Vendeu. Tenho 500 de dinheiro aqui comigo, Pamis. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Então tá, vamos voltar para a missão. Agora a gente tem que ir lá naquele canto do mapa que eu mostrei para vocês, no outro. Então vamos lá. Bora lá. Então, Pamis, ó. A gente saiu desse ponto. A gente tem que virar essa curvinha aí para norte. Toda vida, toda vida norte aqui, ó. Toda vida, toda vida. E aí a gente vai chegar neste laguinho e achar algum jeito de ir para esse forte. Então é por aqui o caminho, ó. Bom, ó aqui, ó. Chegou o lixinho com pedra de fogo. Opa, bom. Peda de encheio. Excelente para todas as armadilhas. Cara de casita. Onde que tu achou isso, cara? Poxa, achei um baú aqui de longe. Eu vi ele e sai correndo. Tá aqui onde é que eu tô. Ah, tem mesmo. É verdade, é. Bem na saída da cidade. Olha lá que beleza. E a... Tu achou encantamento ali. Encantamento de cor. Isso, eu esqueci de pegar. Olha aí, não aparece? Pera aí. Me fala de que encantamento era esse. Encantamento de crueldade do inverno. Encantamento de crisálida. Arma, tralha, ferro ou... Pega, pega. Pega e vem para cá. Porque aqui tem um golem para a gente matar. Tem um golem? Tem. Tem um golinho? Um golinho, um golinho. Um golinho. E eu tô amaldiçando ele já. O seu amiguinho. Cadê o golinho? O golinho não tá nem para ti. Ó, tá uma coisada aí atrás da pedra. Ele não tá nem para ti. Então, e eu já tô amaldiçando ele, ó. Já tá? Tô. Vou dar um tirambim nele. Uou, tomou tirambim. Tirambim. Uou, ele vem com tudo, hein? Pum! Explodi ele. Vem que vem com tudo. Agora que tem mais informações sobre a DLC, sobre esses... Esses módulos, eu entendi que cada maldição que eu dou nele... Eu posso dar até cinco maldições nele. E cada maldição dá 20 de dano quando eu uso esta habilidade aqui. Opa. E o tiro que a Pumis deu é uma maldição. Então, já me conta como 20 de dano nele ali quando rolar. Agora. Aí, ó. Dano pra caramba, cara. Plau! Morreu. Eu vi o golpe, hein? Bonito, hein? Eu vi. O golpe dos ninjas. Só tinha sucata, mas tá bom. A dádiva dos ninjas. A dádiva dos ninjas. A Pumis é muito ninja. Vamos ficar de olho nos troncos, porque parece que nos troncos também a gente consegue essas... Coisinha de paládio. Isso, essa munhequeira de paládio. Eu acho que é esse que é o nome. O trequinho de paládio. Trequinho de paládio não é muito legal. Acho que é um trequinho de paládio, né? Trequinho de paládio. Ou o negócio do paládio. Eu tô com fome, vou comer um mingauzinho aqui de manabo. Coma, coma. Delicioso mingau de manabo. Sucata nas raízes de sonhador. Pra gente fazer incenso ou comer, caso assim tá frio. Ah, agora que eu me toquei que passou a neve, né? Então é coisa boa. Esse tronco aí dá pra abrir? Não. Só se partia ele no meio, assim. Nem dá pra fazer isso. Os aqui não se fazem troncos como antigamente, né? Oh, tem uns peixinhos. Que tipo de peixe será que dá aqui, né? Ixi, faz agora. Eu nunca pesquei aqui não, porque eu não tenho arpão. Será que dá areia azul? Poxa, eu precisava de areia azul, pô. Areia azul. Precisava mesmo de areia azul. Essa água aqui é o quê? Água fluvial. É um rio, então. A cipuá dá pra pescar e pegar um areia azul, né? É o que... É o único meio que a gente achou por enquanto, né? De tentar. Eu queria, eu tava precisando de areia azul pro meu cajado. Qualquer coisa... Em algum momento a gente vai ter que voltar pra Cieso, pra você comprar a habilidade de xamã. Igual a minha. É. Verdade. Então, quando a gente volta... Se for o caso, eu pego areia azul quando a gente voltar. Vou pôr um tronquinho aqui, ó. E eu peguei um óleo. Pá! Receita gelé de estranharandos. Pega cristal de mana pra gente fazer mais... Cristal de mana. Pedra de fogo depois. E poção do frio, sei lá. É, economiza tua mana. É. Então. Ó, bichinhos aí, o... Ah, aquele que é o nosso pet, né? Não, mas não vamos perder tempo com ele, não. Então, vamos. Ali, ó, é a ruína. Naquele canto lá. Lá, tem que dar uma voltona. Isso aqui eu não lembro como que eu chego. Tem que dar uma voltona. Tem uma estátua no meio, que bonito aqui. Só dá pra ver o braço de um soldado segurando o machado. Então, então. Tá, vamos... Ah, o bonequinho vai atrapalhar a gente? Ele ataca a gente de graça? Ixi, vai, vai, vai. Vai. Não? Já tá correndo pra gente? Tá, vai pra nós, mas... Será que não dá pra ir de boa, assim? Continuar? Tá, vamos ignorar ele, então. Vamos continuar, que eu acho que ele não corre muito, não. Ó, um postezinho. Será que é um secreto? Opa. Esse postezinho... Eu mostrei umas construções aqui doidas. No vídeo que eu mostrei eu pegando nessa mochila, eu mostrei esses postezinhos secretos. Né, então. O que que tem de bom aqui pra nós? Ó, aqui tem uns ovos. Uns ovos de verber. Uns ovos de verber. Verber. Tem aqueles baúzinhos que ficam abertos, né? Uma madilha de cordão, não vou pegar. Mais um encantamento. Chicote. Pega, pega os encantamentos. Vamos colecionar eles em um baú. É o chicote? É. Aí não tem nada, né? Ó, aqui tem. Tem sim um corpo aqui, ó. Cheio de coisa boa. Opa, ó, ó. Aí verniz. Verniz pra você. Vagalume? Eu tô acumulando vagalume agora. É, pega o pó de vagalume porque tu pode usar na madilha o pó de vagalume também. Então tá bom. Dá menos dano, mas em emergências? É, né? Tô com seis pós de vagalume. É, agora tá bem mais fácil. Se eu tivesse com escudo e com mecanismo, eu não tinha achado. Certamente que não. Eu tô pegando esses ovos de verber porque tem um craft muito, muito legal que eu quero fazer em algum momento. Tu sabe qual que é, né? Uns ovinhos de verber? Ah, tu sabe qual que é, só que tu não lembra, então. É, não lembro. Tem a ver com imaculado, Pompis. Tem a ver com imaculado? Ah, não lembra ainda? Não lembro. Ah, sim. Não lembro. O Lobo falando a dica e... Pois é, eu pensei que tu lembrava porque tu tava comigo quando descobriu. É, eu tô matando ele aqui. Ah, achei que você não tava vendo. Pô, esse bichinho não morre. Tem nem um tronquinho aqui. Peraí, um pouquinho de óleo. Quer um pouquinho de óleo? Vou pegar um pouquinho de óleo aqui pra eu pegar mesmo. Pô, bichinho, é difícil de morrer na mandinga. Eu não peguei a mandinga de fogo até agora. Não pegou? Peraí que eu vou apanhar lá ele já. Agora morreu. Ah, logo agora? Tarde demais. Eu peguei doença ainda, que desgraça. Ixi. Eu vou beber um chazinho aqui que passa. Então, Pompis, ó, pelo ladinho aqui do rio a gente chega aonde temos que chegar. Vamos dar a volta. Isso, as ruínas. Olha aqui, caso vocês sejam dúvidas, a gente está aqui. Bem no cantinho. Não, na verdade a gente está aqui, né? Indo pra lá. Bem pelo cantinho. E também não podemos esquecer que a gente tem que pegar água da linha hermética. É verdade, o cara pediu, o Samuel. Daí a gente vai ter que voltar tudo lá, esvaziar o cantinho, pegar a água da linha hermética, entregar pro Samuel. Ah, que lugar seguro, caso você queira dormir um pouquinho. Mas minha vida tá tranquila, mas é bom saber que tem. É, qualquer coisa, se der ruim lá, que eu não sei como vai ser. Isso, se der ruim lá, a gente voltar, ficar pengando. A gente dorme. Não tem nenhum tronquinho aí nesse caminho. Não tem nada. Ah. Pô, estou lentão. Acabando a estamina. O que aconteceu? Não, é que tu corre muito, né? É que eu corro muito, na verdade. Tua bota da velocidade, da armadura da velocidade. Quase que eu encostei nele. Encostando o quê? Aquele bicho pedra lá. Eu sempre vou minerar, eu acho que... Aquele que parece um lovadeus? Eu acho que é ele mesmo. Eu fico meio confusa, assim, ó. Ah, mas tem um óleo lá atrás. Certamente é ele. Certamente é ele. Certamente é ele? Vai escar? Ó, travou a mira nele. Ah, aí, ó. Mandinga. Mandinga. Será que ele acorda com a mandinga? Não sei. Mandinga. Ainda está carregando. Não, é que quando eu aperto antes de carregar. Será que dá mandinga nele? Mandinga. Acho que não pega a mandinga. Não pega, não pega a mandinga. Só quando ele levantar. Não pega ele, ó. Parece uma pedra mesmo desgraçada. Tá bom, não quero enfrentar ele, não. Vamos embora. Deixa ele lá, deixa ele. É muito chato. Vamos continuar. A não ser que tenha mais um na frente aí e a gente... Dá com a cara nele, né? Dá de cara com ele. Sempre leva susto. Esse bicho aí é uma desgraça pra mim. Ó, tem um choque lá. O que é esse choque ali? O que é isso? Não sei, mas é pra lá que a gente tá indo. Ó, aqui dentro tem um baú. Uau, uau. Várias coisas boas. Ó, mais uma receita aqui, ó. Aí, ó. Instinto, o nome da receita. Instinto? Para elmos de lupino. E peguei uma carga explosiva para suas armadilhas. Bom. Duas, na verdade. Ó, vamos para esse negócio aqui, chocado. Isso. Ih, ó lá. Eletrizante. Ó lá quem é que tá lá na frente. Ah, esse a gente não vai conseguir escapar. Certamente é o minério. Passa aí do lado, acho que dá. Não acho que dê, não. Passa, passa. Passa? Passa. Passa nada, passa nada. Passa nada. Passa nada. Bom, explode. Esse desgraçado. Zika. Zika vírus. Sai, desgraça. Sai de mim. Ele vai olhar para mim. Ele vai olhar para mim agora. Olha o lobo. Tomou. Tá olhando para mim? Tá olhando para mim. Tá olhando de mim? Tá sim. Vagado pelas costas. Toma, toma, toma. Explode. Toma zika. Toma zika. O legal do zika é que você pode ficar atrás das paredes, assim, ó. E tu não precisa dar cara para ele. É, então. Aí, ó. Já morreu. Morreu. Tá ótimo. Bom. E eu ainda dou uma absorvidinha nele. Ovo e sucata de ferro. Zika, 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 zika. Explode. Zika, zika, zika e explode, é. Aí, ó. Poção vital. Quer uma poção vital ou eu posso pegar para mim? Pega para ti por enquanto. Eu não tenho, mas... Uma grandona. Tem poção astral duas aqui, ó. Pega para você também. Eu já tenho muita poção astral. E o manabo. Isso. Pega porque tu precisa mais regeneração de mana do que eu. Tá bom. Círculo de coisa mandinga ali. Círculo da mandinga. Mandinga. Mas a gente não tem nada para fazer. Precisa de um encantamento específico. É aí, ó. E precisa de um item específico. E quando a gente tiver, a gente mostra. É que eu queria matar esse bichinho aqui, ó. Ah, você queria matar ele? Fiquei com vontade. Aí, eu mato ele. Mandinga. Isso. Explode. Ih. Ó, pegou fogo. Ele pegou a mandinga de fogo. Ai, eu ia dar uma dagada nele, não deu. Mandinga, mandinga. Olha aqui a mandinga que eu vou te dar, ó. A mandinga na cara aqui, ó. Ih, morreu. A mandinga ele. Olha aí, ó. Tem um monte de coisa nele, Lobo. Opa, eu nunca vi isso. Folha espícula. Sei lá que folha espícula. Uma folha extremamente azeda, usada na fabricação de poção de... Alerta. Olha aí, poção de alerta. Ah, então pega pra você. Vamos olhar só, Pâmia. Os ossos de predadores, a gente pode fazer uma soqueira pra você. Olha aí, ó. Vou levar pra casa, então. Peguei. Carne. Eu acho que peguei a carne desse aqui. E eu peguei a pedra negra ali. Tá bom. Depois a gente guarda no baú e fica tudo certo. Depois a gente divide os loot. Agora vamos entrar aqui no dormitório abandonados. Vamos. Ih, já tô vendo aqui que vai ter... Vai ter morte. Olha aí a gangue dos lobos. Eu já vou aqui pro lado procurar item secreto. Nada de item secreto? Nada secreto. A Pâmia já foi ali na fogueira. Eu vou fazer uns cozidos ali, mentira. Já não. Nada de item secreto? Nem um lixinho, nada? Aqui pra baixo tem coisa secreta, hein? Aí, mas dá pra entrar? Não, tá tudo fechado aqui. Tem um esqueletinho pra eu chamar pra bater... Opa, lixeiro. Aí. Com uma manhaquilha de ferro, mas... É, mais uma? Mas a gente já tem duas lá. É, agora tem três. E como a gente conseguiu o osso de predador, quem sabe a gente consegue fazer um soqueirinha mediana pra você. É. Que influiça de sangramento. Ó, tem um cara que tá morrendo, que eu acho que ele apanhou... Ah, esse que a gente tinha que ajudar, Ah, ele apanhou pra gangue. Bom, peraí, a gente tinha que ajudar os dois, e os dois deram bosta? Acho que eu vou botar a máscara do Casita pra eles ficarem aqui. Eu sou amigo deles. Isso, eles vão se identificar, né? Vou botar aqui pra ver se... Não, mas eles são a gangue dos quatro ventos, não são Casitas. Mas... Eles são de Casita, o que que é isso? Ah, é verdade que estão ali de Casita, hein? Aí, eu sou amigo, gente. Vamos falar, então, com um poderosão aqui. O líder da gangue. Ora, ora! Adoro visitantes. Você sabe o que dizem? Escura a noite sem lua. Não sei. Então, ele tá esperando alguma mensagem secreta, só que eu não sei. É, não sei, não. Isso é algum tipo de mensagem secreta? Se fosse, você claramente não sabe a resposta, né? Comece a falar ou esvazie os seus bolsos, turista. Antes do que eu esvazie por você. Eu tenho um pacote que você pegou. Entregue-o para mim. Isso não precisa ser violento. Pô, sou muito macho, cara. Orra. Pensa na machismo. Sim. Aquele cara ali contou a mesma história. Você não está entendendo. É nosso agora. Mas? Nosso orçamento operacional está um pouco apertado ultimamente. Tudo bem. Eu posso me separar deste item. Somente? Desta vez. Deste item. Isso se você me trouxer o que eu preciso. Ah, lá vem. Então me traga para nós. Cinco palitos de carne seca. Cinco. Um cantil. Uma bastarda de ferro. E uma alabarda de ferro. Tá. Bastarda de ferro é uma espada de duas mãos. A alabarda de ferro é a alabarda de ferro que todo mundo conhece. Cantil é tranquilo de conseguir. Carne seca também é bem tranquilo de conseguir. Tá bom. Parece justo, né? O que é? Tá. A gente dá um pulinho ali na cidade e compra essas coisas para você. Voltarei quando tiver tudo certo. Espero que eu recupere esse dinheiro, né? Porque tem que comprar isso aqui e tal. Então, né? Vamos matar eles ou vamos... Melhor não matar agora, hein? É... Vai dar ruim, né? Gangue dos quatro... Tá, não... Eu não sei o quão ruim eles são, entendeu? Os caras capazes de não gostar, né? Que eu tenho matado eles, mas... Eu digo, na verdade, parece bem justo. Tudo bem, eu voltarei com os seus itens. Ela te seja louvado. Alguém tem insensatez. Olha, ele é adorador de Allet, olha, Pam. Tá vendo? Aí, ó. Ah, eu acho que a gente não pode matar eles, não. É, eu acho que melhor não matar, vai. Ele... E não acha que é algum tipo de valentão. Ficaremos esperando você. Tá bom. Estão precisando de ajuda, tadinhos. Tá, sem enrolação. Vamos lá na cidade pegar... Comprar as armas. Carne seca eu já tenho aqui, ó. Eu peguei uma carne. E eu tenho sal. Tenho dois sal, exatamente o que eu preciso. Ah, tá bom. Pra fazer carne seca, então vamos lá. Ótimo. Então, Pamis, eu acho que é isso, ó. O cantil. Sim. É... A bastarda de fe... Agora que eu pensei que eu devia ter comprado um cantil mesmo. Agora eu vou ficar sem. É, né, é verdade. E a gente tem que ir lá pegar a mana ainda, então... Ah, tá. Mas tu tem o teu, tu tem o teu. É, tem o meu. A bastarda de ferro. A labarda de ferro. Isso aqui nada a ver? Eu achei lá no... A lança de casita. Eu achei no... Quando a gente tava matando lá aquela atrocidade. Cinco... Carne seca e o cantil. Beleza. Acho que é isso. É isso, cara. Pegamos tudo. Aqui estão os seus itens. Agora, entrega a caixa com o selo de cera de siroco. Tudo bem? Tudo bem? Esse nervosismo faz bem a saúde, viu? Todo mundo vai ganhar hoje. Vamos ver onde eu coloquei... Ah, aqui está. Agora, pega aquele garoto animado e saia rápido, entendeu? Façam as malas, pessoal. Vamos embora antes que a gangue do lobo apareça por aqui. A minha gangue. A minha gangue. Ah, perdi o cantil, ele manda de boa, né? Vixe. Vamos lá. Falei igual a dois. Obrigado por me ajudar, Lobo na Meiji. Eu pensei que poderia negociar com esses caras. Acontece que eles pensaram que me segurar poderia ser mais lucrativo para eles. Isso serviu para me mostrar que a maioria das pessoas não tem decência. Normalmente, os bandidos não negociam. O fato de estarem abertos para isso é estranho. Hum, você tem razão. Tenho certeza que eles também estavam usando uma senha. Estava pensando, você acha que alguém de Ramatã tem um acordo com eles? Isso explicaria que estão dando a eles um orçamento operacional? E todo esse problema para uma caixinha? Quero muito saber o que tem aí dentro. Que é tão importante para o Victor. Não, não vou abrir, não. Quebrar o selo? Não, isso aí é minha honra, né? Vai me quebrar na porrada daí se eu quebrar o selo. Exato. Não quero, não. Não abrir a caixa. Vamos lá, nós arriscamos nossa vida por essa coisa. Não queira me... Ah, tudo bem, você tem razão. Temos que ser profissionais. Tudo bem. É, eu vou voltar para o Ramatã. Obrigado pela ajuda, Lobo na Meiji. Eu te devo uma. Vou falar para ele que ele... Vou dedurar para ele que ele queria abrir a caixa. Vou, vou comentar que ele estava querendo. Vamos lá, Arthur, eu acho que queria abrir a caixa. Vou perguntar, ó, eu não queria falar nada não, mas ele ali, ó. Ó, ó, esse ali, ó. Se fosse por ele, ele abria. Não confia nele não, tá? Então, Pommes, vamos encher este cantil, esse seu cantil, porque eu perdi o meu. Meu cantil, linha Hermética, né? Na linha Hermética. E... Na linha Hermética, a gente fez... O primeiro vídeo que a gente gravou sobre a DLC, não da série, a gente mostrou a linha Hermética. É lá longe. Bem longe, perto da cidade. Quando a gente estiver lá, a gente volta. Então, Pommes, chegamos aqui no ponto. Já estou enfrentando uns bichinhos desses para a gente pegar umas carnes dele. Deixa eu executar, pronto. Ah, joguei raio nele. Boa, mandou bem, mandou bem. Eu estou amaldiçoando ele. Enquanto eu posso, estou amaldiçoando. Agora executa. Pronto, agora vai olhar para mim. Vai, leva a petelecada na cara. Mais uma amaldição. Parece que você caiu. Ó, está fugindo, está fugindo, está fugindo. Explode. Morreu. Deu um tiro nele para ver se ele... Aí, dropou podridão, dropou couro e... Ah, o líquido ali vai pegar, o líquido assim. Peguei, peguei tudo. Peguei tudo. Então, Pommes, esvazia o seu cantinho porque o meu foi para os bandidos. Encha com esta deliciosa água da linha Hermética. Eu vou até beber um golinho aqui para recuperar uma mana. Isso. É legal, gente. Porque água... Aí, aí, o boi aqui escondido. O que que houve? O boi escondido aí. Mas aí só está olhando por enquanto. Está olhando para mim, ele. Eu vou amaldiçoar ele. Tocou a música para mim e está olhando para mim ali. Mas ele não está te atacando. Ele só está de bravo contigo. Encheu o cantinho? Enchi. Quer matar ele ou vamos direto para a cidade? Vamos embora, né? Acho que não precisa matar ele, né? Não? Ou quer matar? Não. Então vamos embora. Vamos embora. Deixa ele viver. Deixa ele viver. Quando estivermos na cidade novamente, a gente volta. Sim. Então, Pâmis, fechou. Estamos na cidade. E agora, só para finalizar, vou vender... Opa, 75 vale essa lança da casita. Ah, vale a pena. Isso. Vale, vale bem. Vale bem. A podridão vale 9, não vale muito. Essa pedrinha aqui vou vender. Por que não? E esse escoro da hiena eu vou guardar porque eu não sei se eu vou precisar futuramente. Mas o que a gente pode fazer agora, ou no próximo vídeo, na verdade, se você quiser uma soqueirinha de osso, você pode ter agora. Vai pensando aí se tu vai querer uma, tá, Pâmis? Sim, eu vou pensar. E agora eu vou entregar as missões. Primeiro me acompanhe. Você tem que entregar a água para o cara da linha hermética, que é que está aqui em cima. Sim. Vendi as coisas tudo aqui. Ah, tu vendeu? Bom, vendeu. É, deu. Serena é 5 pilas. Já é 75 pilas. Ah, eu tenho aqui um espinho de paládio. Que pode se transformar em um paládio. Pode se transformar em paládio. Eu também peguei uns espinhos de paládio, Pâmis. Que aí eu posso fazer o quê? Sucata de paládio? Não lembro. O que eu posso fazer? Não sei. Duas quitinas, dois paládios. Não, mas você precisa do... Futuramente. Você não precisa da sucata de paládio. Você precisa do redondinho lá, da munhequeira de paládio. Munhequeira de paládio? Não é só paládio? Não é sucata de paládio. Eu confundi isso também no início do vídeo. Foi exatamente por isso. Você precisa da munhequeira de paládio, que é o redondinho. Mas a gente não sabe fazer. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Não, é só tem que achar. E se acha em lixeirinho, né? Então, podia ter uma cidade por aí. Podia ter, mas nessa oportunidade aqui não... Não deu bom. Não foi feliz. Agora vamos falar com o Vitor. Vamos questionar. Ô, Vitor, que história é essa aí de me mandar matar uma atrocidade incrível aqui? Que bobice é essa aí? Ah, que bom que vocês voltaram. Parece que foi bom enviar você, Lobo Nameiji. Você está com a caixa de Shiroko? Sim, está comigo. Precisamos conversar sobre o que você me pediu para fazer. Ah, o que foi? Eu avisei que seria uma missão perigosa. Não avisei? Ah, a caixa ainda está selada. Excelente. Espero que os bandidos não tenham causado problemas. Eles me deram... Eles me deram um trabalho. Ah, o outro cara falou, né? Eles me deram um trabalho. Muito trabalho. Sinto muito, chefe. Eu deveria ter ficado mais atento. Parece que você precisa de mais treinamento, atroz. Felizmente, você está no lugar certo para isso. Você ficará em forma para lutar em pouco tempo. E sobre o meu contato na caverna? Você conseguiu o sangue dele? Ó, agora vamos. Agora. Estou com a garrafa de sangue e ainda matei o carniceiro. Uau! Você o quê? Eu... Tudo bem? Isso me impressiona muito. Vou mandar alguém trazer o cadáver para a pesquisa. Muito bom vocês dois. Mas você não está bravo como as coisas foram assim? Porque eu ficaria bravo. Você cumpriu o objetivo, me trouxe o sangue e livrou o mundo de uma criatura extremamente perigosa. Tudo em uma única viagem. Eu diria que você foi bom para todo mundo. Para os seres... Para que servem essas coisas? Não sei. Não pretendo saber. Recebi muito dinheiro para garantir que esses produtos cheguem aonde precisam chegar. E isso é tudo o que nós temos... Isso é tudo o que todos nós precisamos saber. Descrição é uma habilidade que vocês três deveriam aprender. Eu vou ficar de olho em todos vocês. Mais um ou dois trabalhos como esses, vocês conseguirão o cargo de iniciado. Por enquanto, tenham um dia de pagamento. Muito feliz com a promessa de que muito mais está por vir. Não se preocupe. Cansei de fazer coisas para você. Você estava trabalhando com o carniceiro dos homens. O flagelo mais monstruoso que existe. E a gente matou bem e faz. Nem se importe com os motivos do seu cliente. Isso vai além da irresponsabilidade. Não posso trabalhar com alguém que esteja disposto a trabalhar com o maior inimigo da humanidade. Especialmente se não consegue justificar as suas ações. Pense por um pouco, garota. Você acha que eu teria feito esse acordo e não teria tomado medidas para garantir que ele não deixasse a região vivo? Eu informei os mercenários da Gangue do Lobo sobre essa entrega, antes mesmo de te enviar. Não vejo muita diferença, sinceramente. Nada de bom pode vir de uma negociação com um monstro. Você deveria... Realmente considerar os benefícios da diplomacia, querida. Além disso, já estamos trabalhando em... É, é, sou bem falsa, né? Bem falsa. Já estamos trabalhando em uma solução para acabar com o flagelo com a maior eficiência. Sua família quer que você se afaste da oportunidade de destruir um monte delas? Eu sei que eles não gostariam que eu trabalhasse com um homem de que está disposto a negociar com as criaturas que matou vários deles. Eu acho que o diretor vai concordar. Não precisa ser tão desagradável, garota. Além disso, ninguém acreditaria em uma aprendiz nova falando sobre um coordenador que prestou anos de serviço leal mantendo o platô antigo seguro. E mesmo que alguém acreditasse, só estou pedindo que você considere o dano causado às pessoas inocentes pode ser grande se a capacidade de nossas forças armadas de combater o flagelo forem comprometidas. Tudo bem. Mas eu não recebo mais ordens suas. Ah, eu posso dizer que também estou fora ou o nosso acordo estiver de pé ou ficarei? Eu vou falar isso? Ficarei, né? Ah, um acordo sobre a tarifa de sangue? Não se preocupe, eu já enviei o pagamento deste mês. Você pode confiar em mim, Lobo Nameige. Eu cuido dos meus. De qualquer forma, todos vocês contribuíram com suas missões. Aproveite as suas recompensas. Volte em alguns dias. Eu terei muito mais trabalho para você, Lobo Nameige. Estou fazendo uma pesquisa muito interessante e acho que você e a Trois vão gostar. Quanto que ganhamos, Pommes? Ganhamos... Opa, duas barrinhas de ouro. Duas barras de ouro, excelente. Duas barrinhas de ouro aí, ó. Aí, ó. Um bom, 200 pila é um bom dinheiro. Já estamos com 600 aí no total. Que massa, que massa, que massa. Bom demais. E agora a gente tem que entregar o Cantil. Tu já entregou? Não, ainda não. Sumiu a missão? Será que a gente perdeu essa oportunidade? Sumiu? Vixe, eu acho que... Opa, opa. Eita, eita. Voz ressoante. Hamatan! O castigo pela sua arrogância está próximo. O mestre da forja exige justiça. Por muito tempo, definhei nas correntes postas por Sorobô. Meu sacrifício esquecido. Seus crimes impunes. Chega! As rodas do meu poder estão em movimento novamente. Sua antiga fábrica se dobrou à minha vontade. Entregue todos os seres da... Todos os que servem a academia do Sorobô em até 100 dias. Nossa! Ou aceite os cinco ventos. Aí o lobo... Pensando, né? Você pensou. Acontece um estalo alto quando a bobina de força do golem sobrecarrega propositalmente causando um colapso e o golem diante dos seus olhos. Explode, ok. Morreu. Então a gente recebeu uma ameaça e temos 100 dias para entregar. Vamos tentar entregar... Vamos tentar entregar essa porção que você tem ainda para ele. Tá. Vamos ver se vai funcionar. A gente devia ter feito isso primeiro, então, pelo visto. É, não sabia. Porque agora assumiu a missão. Não sabia que te feria, não. Pois é. Estranho, né? Tu sabe onde ele está? É, ele está lá perto da... Dos escadão, lá perto da academia. Isso mesmo. É só continuar por aqui, ó. Está lá na árvore. Na árvore? Ah, isso. Ele fica embaixo de uma arvorezinha, né? Isso. Querido. Ô, querido. Fala você com ele aí para ver se ele... Estimado. Bah, que é isso, é gaúcho? Bah, mais uma vez. O Victor tenta ficar com toda a glória da descoberta científica para si. É por isso que eu não suporto, cara. É muito... Paranoico. Paranoico. Aperta a letra aí. Perdeu a missão. Acabou-se. Vixe, perdemos. E, geralmente, não completar uma missão opcional significa não ter o final perfeito no jogo. Ah, aí, não sabia mesmo em definir. Ah, eu também não. E é um bom aprendizado aí. Que pena. Bom, vamos para saber, vai. Que pena. Mas, então, Pamis, esse episódio vai ficando por aqui. A gente já fez grandes coisas pelo Sirocco. E fica aí mais ou menos o caráter da academia. A gente precisa entregar a missão. Só que a gente não precisa engolir sapo. A gente pode pensar o que é a melhor coisa. Por exemplo, ele era uma atrocidade, aquele cara. Sim. Então, matar, acredito que tenha sido a melhor coisa. É, porque ele ia fazer mal, né? Uma hora ou outra. Então, é mais ou menos isso que eu entendi. A gente pode ganhar dinheiro, só que a gente não precisa ser cego também. A gente pode pensar com nossos olhos, pensar o que seria melhor. Sim, bacana, ué. Ok, vamos ver. E ganhamos um bom dinheiro na primeira missão. Estou feliz. Show. Show? Show. Então, é isso, pessoas. Vamos no próximo episódio. A Pamis vai ter uma soqueira aí, eu acho. A gente vai fazer ou a missão secundária. Porque agora a gente tem que ver o que é esse negócio aí que ameaçou a gente, né? Então, é. A gente tem o quê? A gente tem 100 dias para entregar alguém. Ou então fazer de novo a missão principal, que é dormir três dias e continuar na missão principal. Então, é isso, né, Pamis? É isso, né? Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau. Tchau.